E olha, a gente volta com a notícia urgente aqui de última hora envolvendo a morte do personal Kelvin, né? Que foi encontrado logo a pouco, ele que estava desaparecido desde as 4 horas da madrugada de hoje. O corpo dele acabou de ser encontrado ali nas mediações do Rio Puti, na zona norte de Teresina. Nós vamos falar ao vivo com o nosso repórter Ivan Lima, que está lá direto do local e traz mais informações pra gente. Ivan, boa tarde! Boa tarde, Suiane, boa tarde a todos. Nós estamos realmente aqui no local. Já há confirmação do corpo do Kelvin Vanini da Costa Leão, de 31 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira. Por aqui, já o delegado que estava à frente do caso, o doutor Jorge Terceiro, está vindo ali. E nós vamos aproveitar e conversar logo com ele a respeito desse caso. O delegado, aqui chegando no local, a confirmação de que se trata mesmo do corpo do personal treino que estava desaparecido. Aparentemente se trata do rapaz, nós estávamos à procura dele, né? Desde ontem nós estávamos em diligência. Inclusive agora há pouco nós estávamos na outra margem do rio, fazendo buscas lá. Mas logaram êxito de localizar o corpo na margem de cá do rio, né? Aí tudo indica que é o rapaz. Agora, aguardar a perícia, porque surgiu o comentário de que havia algumas lesões no corpo dele. Então isso só pode ser realmente comprovado com a perícia, né? Isso, só a partir da perícia de local, com o laudo correspondente, né? E o IML também com o laudo respectivo, é que a gente pode chegar a uma conclusão da causa morte. Qualquer diligência agora ou afirmação nesse sentido é precária. Agora, o que chama a atenção, né, aqui no local, é realmente toda a trajetória para poder chegar a esse corpo. A forma que desapareceu, tem muitos mistérios em torno desse caso, né? Na realidade, desde ontem que a equipe da desaparecidos estava em diligência, né? Para tentar determinar onde o rapaz se encontrava. Inclusive busca de imagens, de câmeras. Localizamos testemunhas que inclusive viram a pessoa do desaparecido, agora localizado, Clever, né? Transitando a pé por volta de 4h20 da manhã, 4h40 da manhã, próximo a ponte aqui do ponte, que liga um bom caminho à aloeira, do lado ali, eu acho que é. Um pouco distante de onde a moto foi encontrada. Na realidade, próximo. A moto foi deixada estacionada e cerca de 500, 600 metros o rapaz andando a pé. Foi reconhecido, nós ouvimos a testemunha hoje. Estávamos em diligência agora à tarde, já justamente próximo à ponte ali. Mas infelizmente o desfecho foi fatal, o rapaz desapareceu. Agora é aguardar os laudos, né? Para poder tocar o procedimento da frente e chegar à conclusão final. E a próxima, as caminhões de segurança, né? As imagens de ontem comprovaram de fato que a pessoa que abandonou a moto não era ele ou era ele? Não, nós temos uma série de filmagens. A filmagem que foi divulgada pela distância, horário, à noite, né? Ela é inconclusiva, né? Mas nós temos posse de outros elementos que ainda estão sendo avaliados pela equipe. E ao final de todo o arcabouço probatório levantado é que podemos chegar à conclusão. Agora é aguardar os laudos, realmente é aguardar os laudos. Eu só quero agradecer ao senhor pelos esclarecimentos. Aqui muitos familiares, o Avelino Nero está mostrando aí o local onde o corpo foi encontrado. E todo um aparato policial aqui dando apoio logístico até mesmo ao corpo de bombeiros que esteve aqui no local, o Tenente Lima, que conversou com a nossa equipe. Aqui, o nosso amigo Miguel, que é pescador, ele foi uma das primeiras pessoas a acionar a polícia, não é isso, Miguel? Isso, boa tarde. Sim. Como foi que essa informação chegou para o senhor? Foi através dos pescadores do bairro Putivelio, que a gente estava aqui na mesa e entrei em contato com o pessoal do corpo bombeiro para que viesse. E a primeira equipe que chegou aqui foi o corpo bombeiro, que constatou realmente. E trouxe o corpo para mar. Trouxe o corpo até a margem, entendeu? O senhor Miguel que é pescador, não é isso? É, pescador. É que ele, que agora os familiares, agora há pouco, Suiane e Feio, fizeram aqui na realidade uma oração, rezaram. Infelizmente, era um... infelizmente é um momento muito difícil para todos. Tem familiares, amigos, todos que chegam aqui ficam sem acreditar. E era muito querido, né? Muito alegre, receptivo. Todos que falam dele falam de uma forma alegre e ficaram aqui, estarrecidos com o que está acontecendo, né? Aqui nós estamos acompanhando ali a chegada de mais uma equipe do DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Olha só, por quê? Havia várias equipes fazendo buscas aqui, principalmente nesse ponto onde nós nos encontramos, que é o local de desova. Aqui nesse local, nós já viemos algumas vezes onde ossadas humanas foram encontradas. Então, aqui tem essa característica, infelizmente, as margens do rio Poti. Para você que está chegando agora, nós estamos na região aqui próximo ao Mocambinho. Aqui é conhecido muito como Avenida do DIC, que dá acesso à ponte do Mocambinho. E agora, todos eles vão aqui fazer levantamentos, vão conversar. Ali o delegado Danúbio Dias mostra ali, Avelino Neto, tanto o delegado Danúbio como o delegado Jorge III. E também, agora há pouco, tinha outro delegado também, o doutor Givanilson, que estava aqui. Ou seja, pelo menos três delegados aqui no local para fazer esse levantamento em torno desse corpo que estava sendo procurado ali. Eles descendo e agora conversando. E vai ser feito um trabalho. Há homicídios, elas só vêm em local de homicídio. É bom que se deixe bem claro isso. Locais de homicídio é que há homicídio. Quando não há sinais de violência, quando não há possibilidade de homicídio, só a perícia ou até mesmo só os removedores. E lá é que eles acabam fazendo, né, é lá onde eles acabam fazendo todos os levantamentos. E nós vamos acompanhar aqui todo o trabalho, é claro, da polícia militar, dos policiais militares. E também da polícia civil que está aqui fazendo os levantamentos e ouvindo familiares e amigos que, nesse momento, eles estão acompanhando tudo de perto. Porque é um momento difícil para todos eles que tinham esperança de encontrá-lo vivo. E o Kelvin Vanille da Costa Leão, de 31 anos, estava desaparecido desde a madrugada da última quarta-feira. Infelizmente, como disse o delegado Jorge III, o desfecho, infelizmente, é com a morte. A causa será investigada. Tanto que o DHPP está aqui. O departamento de homicídio e proteção à pessoa. Nesse exato momento, nós estamos acompanhando a chegada dos peritos. Peritos que vão fazer aqui os primeiros levantamentos do local para ser repassado logo para os policiais do DHPP. Que é uma preliminar, um levantamento preliminar. E depois o corpo será enviado para o IML para algo mais apurado. E qualquer nova informação, eu volto com vocês aí do programa da tarde. A informação que a gente tem, né, que foi noticiada, que a mídia toda deu, é que o Kelvin Vanille, ele teria saído para ir para uma consulta de um dentista no Hospital Buenos Aires. Você tem informação se ele chegou aí realmente nessa consulta? Ou se essa consulta foi apenas um pretexto para sair de casa? Olha, nem eu e absolutamente ninguém vai poder responder essa pergunta. Porque, assim, a partir do momento que ele saiu, foi esse argumento que ele utilizou para a namorada, no local onde ele estava. Porque ele saiu com a moto da mãe da namorada dele. E ia para esse local, mas ninguém sabe explicar se ele foi. Até porque ele, supostamente, foi visto andando às quatro horas da manhã. Agora, se foi pretexto ou não, tudo isso vai ficar a critério das investigações. Até porque a gente não pode entrar muito nesse método da questão, porque, é como disse o delegado, toda e qualquer informação que não seja comprovada de fato, será aqui muito precipitado. Então, a gente vai aguardar o trabalho dos peritos e também da investigação para chegar até realmente a causa e todas as informações e as últimas que chegaram para os familiares. E isso vai depender tudo agora só do trabalho de investigação do DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Volto com vocês aí no estúdio. Olha, a cobertura completa, a gente vai continuar acompanhando aqui na Rede Meio Norte, no MN 40 graus. O Luiz Força vai trazer a cobertura completa sobre esse caso, tá? Manda, Luiz, tem uma pergunta? É isso. Ivan, só confirmar que a polícia já tem imagens do momento em que ele teria deixado a motocicleta dele. Essa moto vai passar por perícia? Se realmente estava como ele havia deixado no local? Ou se tinha sido levado a algum pertence? Tem essas informações? Tem um bicho, inclusive, circulando na internet de uma moto que foi abandonada e um homem correndo. Então, com informação, se essa moto, se esse vídeo é realmente a moto que estava com ele, com o personal? Sim, claro. Todas essas informações já foram feitas nas primeiras horas em que essas informações chegaram para o DHPP. levantamentos de imagens, a pessoa, a suposta pessoa que abandonaria ali a moto, são imagens imprecisas, foram... O delegado acabou de falar isso aqui pra gente, que realmente não dá pra identificar quem deixou ali, mas a moto é realmente a dele. Uma pessoa teria deixado a moto lá e eles encontraram a motocicleta. A única coisa que estava até agora desaparecida seria o celular e os documentos do Kelvin. Fora isso, tudo foi encontrado lá no local onde a moto estava. Descartaram aí a possibilidade de um rombo, a princípio, ou latrocínio, porque a moto foi encontrada. E tudo isso que eles estão fazendo, esse trabalho que eles estão fazendo aqui no local, a priori é justamente isso. Levantar imagens, pessoas e até mesmo, e até mesmo, aquilo que é o improvável, aquilo que eles só supõem. Tudo isso é levantado. Eles não deixam nada a desejar em relação às investigações. Mas é como eu estou falando, tudo agora vai ficar em torno dessas investigações. Causa da morte, dinâmica e como supostamente teria acontecido. Porque aqui, no local onde o corpo se encontra, próximo ali, onde os operacionais se encontram ali dos peritos e do DHPP, quando isso ocorre é quando não há certeza da causa da morte. Então, quando é afogamento ou outro tipo de morte que não tem lesões corporais, geralmente é só os removedores que vêm, levam o corpo e é feito um trabalho lá no IML. Quando há dúvidas da causa da morte, aí todo esse aparato aqui que nós estamos acompanhando é feito com o DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, os peritos, entretanto também o pessoal que fazem levantamentos aqui no local, como os investigadores do distrito daqui da área e também os policiais militares. Aqui, dois batalhões, no caso, o décimo terceiro, no caso, décimo terceiro, e o nono batalhão que estão aqui. Porque haviam duas aqui, porque do lado de lá já é o décimo terceiro, do lado de cá o nono batalhão. Então, havia duas procuras, tanto lá na margem do lado que liga ali a Santa Maria e a Pedra Mole, que foi o local onde ele foi visto por último, como o lado de cá, que é o Mocambio e a região aqui da Zona Norte, que liga também a Vila São Francisco e a Adjacentes. Então, por isso, todo esse aparato policial. Agora, volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Ivan, pelas informações. E você continua acompanhando a cobertura completa sobre esse caso aqui na programação da Rede Meio Norte e no programa NN 40 Graus. A gente, mais uma vez, reforça aqui a nossa solidariedade a toda a família e amigos do personal Kevin Vanille, de 31 anos, tá?